Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do canal Nerd Rect, eu sou ele, então você que não vê isso aí, bem-vindos já deixa o like bolado, compartilha, se inscreve e ativa o seu, só bora aí, é o Dan, lançou, Dan, venenosa, entre parênteses, Obanai, mano, eu amo os títulos do Dan porque são facinhos de decorar a música, os títulos das músicas do cara, mano, só bora, 3 minutos e 12, provavelmente a música vai acabar antes dos 3 minutos porque o Dan é assim, o Dan faz uma coisa foda mais curta, é tipo aquele negócio de o que é bom durar, pouco, tá ligado? É a essência do Dan, o que é bom dura pouco, então só bora, 3 minutos e 12 e roda, vingando! Voltando aí galera, só bora ajustar o cabelo aí, bora 3 minutos e 12, 1, 2, 3 e play! Mano, o Dan virou o Obanai oficial, mano, do Hapgeek, mano, você pensa o Obanai no Hapgeek, é o Dan! Take it up, putaria, né Dan? Oh, e os MV, mano, os lyrics que ele vai, mano, é os melhores da cena, mas ele, o MH, mano, é muito louco, tá ligado? Isso vai ter piada com cobra, hein? Vai ter piada com cobra! É que eu já passei veneno, ó, e eu já reclamei por menos, ó, o que que eu sou tão extremo, ó, ó, é que quando eu tive tudo eu percebi que o meu mundo era pequeno, ó, 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 mas também se acha maldade Ah, ser maldade dele é foda Eu fiz minha parte, ó, não me dou luxo de errar, que se eu errar, você já sai, eu sou próprio veneno e ela diz que é venenosa A lua vermelha reflete o brilho da joia, a monocromia deixa sua calcinha rosa Como e tranquilo eu faço abate de cobra Eu sou próprio veneno e ela diz que é venenosa A lua vermelha reflete o brilho da joia, a lua vermelha deixa sua calcinha rosa Como e tranquilo eu faço abate de cobra Quando perseguido por milhares de fãs Na jaxeira mumba, sinto e vejo no escão Mano, essas é gente, mano, o jeito político, mano Olha bem Vai dormir em boca, só vou ele, que referência Vai dormir em boca, só vou ele, que referência E eu sou o próprio veneno e ela diz que é venenosa Eu acho que a parte de cobra tem essa piadinha por trás, hein? A minha frente da joia, a minha mãe não cromia deixa sua calcinha rosa É que a piada é bem sutil, tá ligado? Não acredito nas deusas, mas creio só em mim E eu já passei veneno, e eu já reclamei por menos O que que eu sou tão extremo, e eu? É que quando eu tive tudo eu percebi que o meu mundo era pequeno, e eu? I just keep so quick, I love you Galera, uma das melhores Uma das melhores, galera, sei lá o que Lá no abate da cobra, como que era aquela parte que reclamou ali? Mano, eu acho que teve uma pegadinha Acho que teve uma pegada ali, hein? Eu acho que teve Uma conotação ali, hein? Senti um cheiro de conotação ali Conotação sexual ali, meio que... Cadê? Eu faço abate de cobra, sei não, hein? É mesmo a pegada ali que o MH fez Se eu não me engano com o do Banai também Vai ver a forma da Sukuri Quem pegou o duplo sentido aí, mano? Foram poucos, mas mano Aquilo ali foi claramente um duplo sentido que ele quis pôr na letra Vai ver a forma da Sukuri, é foda, mano Esse já foi bem mais sutil Tanto que na primeira vez que eu escutei eu não levei na maldade Mas, mano, a gente sabe que é o Dan Dan, deixa aí nos comentários pra você ver esse react Só fala Foi na maldade, só comenta isso Você aí que tá vendo esse vídeo, galera, já deixa o like, compartilha, se inscreve Comenta aqui se você achou também Foi na maldade ou se não, comenta Não foi Só bora aí, vamos deixar esse easter egg aí Porque muita gente não vai ter visto o final desse vídeo, meus comentários Então, você que viu até o final, comenta aí Se você achou Foi na maldade ou se não, você fala Não foi Pronto Vamos deixar o povo que for ler os comentários confusos Bora lá E, mano, sou um bravo Uma das melhores ultimamente do Dan, mano Toda vez que lança um negócio meio que referente a Hashira Principalmente o Obanai Que, mano, depois do rap dos Hashira Se eu vejo um rap dos Hashira Que o Obanai não é feito pelo Dan Eu chego até a estranhar, na moral Fico assim, pensando Pô, eu tinha que ser o Dan, tá ligado? Mas fazer o quê? É isso aí E falou man está ligado E Yuk Se eu vejo E aí